Já imaginou ter dois salários, duas férias, o dobro de tempo? O Telecine trouxe para a NET o primeiro e único canal de filmes do Brasil 100% HD. Agora você vai ganhar o dobro de qualidade e diversão. Você que é um NET vai escolher qual segundo canal Telecine você quer em HD. Acesse e vote. Rede Telecine, o melhor do cinema em alta definição. Chega o primeiro aqui. Chega o primeiro aqui.